Música Mesmo com a crise econômica que todos nós sabemos assola o nosso país, a UFSM nomeou 102 professores na categoria Magistério Superior somente neste ano. Para falar sobre esse número, viemos aqui no quarto andar da reitoria para conversar com a pró-reitora adjunta de gestão de pessoas e também coordenadora de concursos da UFSM, a Paula Tronco. Paula, como é que funciona o processo do concurso aqui no UFSM? Quais são as etapas para se realizar um concurso aqui na nossa universidade? Nós trabalhamos com um banco de professores equivalente que permite com que nós façamos as reposições tão logo as vacâncias ocorram. A gente trabalha também com uma resolução que regulamenta todo o processo de concurso, que é a resolução 030 de 2013 e na resolução prevê que tão logo o departamento tenha disponível as suas vagas. Eles podem realizar a solicitação para a coordenadoria e nós elaboramos o edital e as publicações necessárias. Então, a resolução que regulamenta, ela prevê no mínimo quatro etapas de concurso para docente, que seriam a prova escrita, a didática, a prova de defesa de produção intelectual e a prova de títulos e, por escolha do departamento, uma prova prática. E, Paula, esse número 102 é bem impressionante, mas a gente sabe que dentro desse número existem as vacâncias, explicando para o nosso telespectador. Vacância é o professor que se aposenta, o professor que vem a falecer, o professor que passa em outro concurso, o professor que não quer mais a carreira de servidor público. Então, eu queria te perguntar, quantos desses 102 fazem parte de um preenchimento de vacâncias e quantos são cargos novos gerados para o FSM? Em torno de 80 vagas foram decorrentes de reposição de vacâncias, no caso, como se taxa de aposentadorias, falecimentos e exonerações por diversos motivos. E o restante daí seriam vagas novas, pactuadas para novos campos ou, então, para novos cursos. Falando em novos campos, me vem a cabeça a Cachoeira do Sul, quantas dessas 102 foram destinadas às cidades que não são Santa Maria, às outras cidades que possuem campos da UFSM? Em Cachoeira, nós nomeamos esse ano 14 docentes, todas são vagas recorrentes de pactuação de 2014 ainda. E Palmeira e Frederico, a soma dos campos, já deu 15 vagas também. Falando agora de expectativas para o futuro, qual é a expectativa de criação de novos concursos e de geração de novas vagas aqui para o FSM para esse fim de 2015 e para o próximo ano? Nós temos uma demanda constante, porque nós temos servidores docentes se aposentando ou correndo em vacâncias de uma forma, com uma demanda bem constante. Então, como eu já falei, a gente abre um edital por mês da professora e nos próximos meses também isso vai acontecer. Além disso, a gente aguarda a autorização do Ministério do Planejamento para as vagas pactuadas para o ano de 2015 para Cachoeira e também para os cursos novos nas engenharias, que seria aeroespacial e telecomunicações. Tá certo. Muito obrigado pelo seu tempo, Paulo. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, fique aí acompanhando a programação da TVCAMS para saber mais sobre os números e os dados da nossa universidade.